Bom dia, manhã de 5 de agosto, com Charles Spurgeon. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. No que diz respeito a alguns assuntos, o cristão possui sobre ele certezas absolutas. Ele sabe, por exemplo, que Deus se assenta na popa do navio quando esse mundo se agita. Ele acredita que a invisível mão está sempre no leme do mundo. E que independente de para onde a providência possa ser levada, Jeová é quem guia. Esse conhecimento tranquilizador prepara o cristão para tudo. Ele olha para as águas tempestuosas e vê o Espírito de Jesus caminhando pelos vagalhões. E ouve uma voz dizendo, sou eu, não tem mais. Ele sabe também que Deus é sempre sábio. E sabendo disso, tem confiança que não haverá acidentes nem erros. Que nada acontecerá que não esteja programado para acontecer. Ele pode dizer, se devo perder tudo o que tenho, é melhor que perca do que tenha, se assim Deus quiser. A pior calamidade é a coisa mais sábio e complacente que poderia acontecer comigo se Deus assim determinar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O cristão não considera isso uma simples teoria, mas o conhece como fato. Tudo até agora cooperou para o bem. As drogas venenosas misturadas em proporções adequadas cooperam para a cura. Os cortes afiados na lanceta limparam a carne esponjosa facilitando a cura. Todos os acontecimentos até agora cooperam para os resultados mais divinamente abençoados. Então, acreditar que Deus governa tudo o que ele governa sabiamente, que do mal ele traz o bem, faz o coração do cristão ter convicção e ser capacitado calmamente a enfrentar cada prova conforme elas surgem. O cristão pode orar no Espírito com verdadeira resignação. Envia a mim o que tu quiseres, meu Deus, contanto que venha de ti. Nunca veio da tua mesa uma porção maléfica para nenhum de teus filhos. Não diga, minha alma, de onde virá a ajuda de Deus para mim. Lembra-se de que a onipotência tem servos em todos os lugares. Seu método é sublime. Seu coração profundamente dócil. Deus nunca chega antes de seu tempo e nunca chega depois. Que meditação profunda e maravilhosa. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus seja com você hoje. E logo mais à noite nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.